Boa noite, deixa eu ver se esse aqui está mais alto aqui, que a minha voz é volume. Boa noite, esse aqui tem o volume Luiz Carlos, tudo bom gente? Que bom estar aqui com vocês de novo, sexto encontro, aula 6 e hoje a gente vai falar sobre reencarnação. E para a gente falar sobre isso, depois, ah, eu ia falar, Rodrigo me ajuda aí colocando algumas imagens aqui. Para a gente falar sobre isso, eu quero primeiro fazer aqueles acordos de sempre com vocês. Primeiro, esse conteúdo a gente vai construir com todas as mãos presentes aqui. Então, quero que vocês participem, porque no mínimo, no mínimo, eu sei que é um assunto curioso, que traz algumas curiosidades a respeito, né? Então, não pensem assim, puxa, essa pergunta é bobinha, não vou fazer não. Podem perguntar. Mas, nós teremos três aulas que falarão sobre reencarnação. Então, hoje a gente vai falar sobre reencarnação em ciência. Deixa eu voltar aqui, ó. Hoje a gente vai falar sobre reencarnação em ciência. Na próxima semana, nós falaremos sobre reencarnação como processo educativo. E na outra semana, o processamento da reencarnação. Ou seja, se por acaso fizerem alguma pergunta que estará contida no tema dessas próximas aulas, me permitam dizer, olha, na próxima semana a gente vai falar sobre isso. Porque é um tema que não consegue esgotar em uma hora e vinte minutos, talvez, né? O nosso tema. Então, se a gente puder concentrar o foco no tema da noite, a gente consegue ter mais conteúdo circulando entre nós. Combinado? Bom, dito isso, é só lembrar. Precisa levantar o braço, aguardar que um dos monitores chegue até vocês para fazer a pergunta. E aí, passaremos por alguns objetivos, né? Para que a gente fale para um resumo do nosso tema da noite. Primeiro, demonstrar que através de provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. Vocês sabem, né? Não custa repetir que o Espiritismo, ele está pautado em três pilares, não é isso? Um deles, a religião, o outro, a ciência e a filosofia. Então, esse pilar, ciência, é um pilar fundamental. Quando Kardec traz aquela chamada fé raciocinada, ele disse também que se algum dia, em qualquer época da humanidade, alguém disser algo que a ciência não comprove, fique com a ciência. Então, é um pilar fundamental, né? É preciso que tenha uma... que esteja contido numa verdade, que a ciência possa, de alguma forma, comprovar aquilo para que seja um fato aceitável para o Espiritismo. Então, esse pilar é um pilar importante. E aí passaremos por todos esses outros objetivos. Mostrar evidências da reencarnação nas diversas culturas para que a gente entenda que não é o Espiritismo o proprietário, o dono da reencarnação. A reencarnação existe desde que o homem está na Terra, o ser humano está aqui. Agora, existem uma infinidade de outras filosofias que pensam de forma reencarnacionista, mas não exatamente igual. Então, a gente vai passar um pouco sobre isso, explicar a necessidade da reencarnação para a compreensão da evolução, estabelecendo o conceito da palingênese, demonstrar que sem o esquecimento do passado não é possível o crescimento junto a outras criaturas, porque quando a gente fala assim, olha, estou numa nova encarnação, mas na encarnação passada eu fui fulano, ou ciclano, ou beltrano, mas eu não me lembro disso. Por que eu não me lembro, né? Então, vamos entender por que a gente não lembra disso. E explicar que os encontros e desencontros da vida, na maioria das vezes, se devem às reencarnações. E explicar que as doenças, antes de serem punições, são lições educativas ao Espírito em aprendizagem. É essa hora que a gente nos faz aquela pergunta. Muitas vezes a gente fala assim, Oh, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo, né? Então, agora a gente vai mudar. A gente vai, meu Deus, para que isso está acontecendo comigo? Tem um propósito, né? Para que? Para que eu aprenda alguma coisa com essa oportunidade. Mas, veremos isso ao longo desse encontro. Eu queria começar, já fazendo uma pergunta para vocês, vamos aproveitar que somos só nós aqui, né? Está tranquilo. Alguém aqui acredita em reencarnação ou não? Eu já vou contar para vocês. Eu não acredito. Vocês acreditam em reencarnação? Acreditam? Todo mundo acredita? Acreditam mesmo? Então tá, essa é a primeira pergunta. A segunda. O que é a reencarnação para vocês? Já que vocês acreditam, né? Alguém me conta aí, o que é a reencarnação? Óbvio, né? Voltar a carne, né? Puxa, a Magda. O microfone não chegou, a Magda falou, eu vou repetir aqui. Ela falou, ó, puxa, é voltar a carne, né? Então, está certo, é voltar a carne. Agora, e se eu perguntasse para vocês assim, será que tem provas disso? Voltou? Você voltou para a carne, Magda? Voltou. E aí, como é que a gente prova isso? A minha indica, especificamente, não tem provas, mas tem outros indícios de outras encarnações de outras pessoas. Como aquele caso de que Chico Xavier psicografou a carta de um jovem que teve um tiro acidental e aí o Amidinho foi condenado para a prisão e tal. Ele absorveu ele, ó. Ok. Mas aí não é a ciência, né? A gente está fazendo aquele viés. Hoje o nosso tema é reencarnação e ciência. E aí? Será que tem de verdade provas, né? De reencarnação? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos andando, né? Vamos caminhando e vamos ver se a gente encontra... Se eu acredito, né? Pois é, então eu vou contar. Eu não acredito. Não acredito mesmo. Sabe como é que é para mim? Eu acredito. É. Eu não acredito. Inclusive, através de sólidos da minha mãe, eu já fui. Que legal. Então, eu não acredito. Eu sei que é. Não é uma questão de acreditar. A reencarnação, para mim, é um fato. Não é uma crença. Então, é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Então, não é uma crença. É um fato. Todo mundo aqui, quer queira ou não queira, vai reencarnar. Reencarnar e já reencarnou, como a Magna definiu muito bem ali, já reencarnou. E uma infinidade de vezes. Então, isso não é uma crença. É um fato. Reencarnamos. Bom, mas eu queria trazer uma curiosidade aqui. Olha que coisa curiosa. Se a gente for perguntar, já que a gente está batendo esse papo aqui, quem acredita, não acredita. No mundo, olha, não é uma pesquisa muito nova, não. É uma pesquisa antiga. Aliás, eu já tentei atualizar essa pesquisa, mas não tem dados muito mais recentes, não. Então, a fonte ali é o Gallup, 2005. Então, no mundo diz, olha, que lá em 69, na Europa, 20% das pessoas afirmavam acreditar. 20% apenas. Nos Estados Unidos também 20%. No Canadá um pouco mais, 26%. Em 90, 1990, nos Estados Unidos subiu. Mais pessoas passaram a acreditar na reencarnação. Nos Estados Unidos também e no Canadá disparou, 31%. Então, teve, assim, uma tendência, por aqueles números ali, crescente, né? Mais pessoas começaram a acreditar na reencarnação. Isso no mundo. Agora, vamos ver no Brasil. Olha que coisa curiosa. 37% da população brasileira afirma acreditar na reencarnação. Aí, a gente tem ali 18% que tem dúvidas, fica naquela questão assim. O cara até declara, né? Ele fala, não, nessa encarnação eu não vou mais fazer isso. Mas, ele fica ali, será que é mesmo? Será que não é, né? Tem 44% que é decisivo. Não acredito. Uma parcela importante. 1% dessa pesquisa, que foi do Datafolha, em 2007, não respondeu. Aí, olha onde eu fiquei pássimo com essa resposta. Se a gente for pesquisar entre as religiões, olha que coisa incrível. 93% das pessoas que se declaram espíritas acreditam. Quer dizer, tem 7% que não acredita. Eu achei que, falando de espiritismo, 110% iam acreditar, né? 93%, quer dizer, tem alguns entre nós que não acreditam em reencarnação. Olha que coisa, que dado curioso, né? Mas, por outro lado, olha também que coisa incrível, se a gente pensar em números, né? Entre os umbandistas, 79% acredita, que é um número legal. No candomblé, 68% acredita, também é um número legal. Agora, esse número dos católicos é incrível. 44% dos católicos afirmarem que acreditam é um número muito grande. Talvez represente, em termos de quantitativo, 44% dos católicos seja muito maior do que os 93% dos espíritas, né? Dada a quantidade de católicos que a gente tem no Brasil, né? É uma religião predominante, né? Então, enfim, é um número imenso. Então, vejam que eu trouxe isso, claro, como uma curiosidade, apesar de serem pesquisas... Como? É, antigas, mas eu digo assim, são pesquisas verdadeiras, né? São dados reais, né? Nessa época eram esses números. Hoje deve ter variado, mas eu não acredito que muita coisa não. Deve estar próximo ainda disso. Então, é como uma curiosidade. Mas uma curiosidade que nos leva a um pensamento de que a reencarnação, de alguma forma, permeia as nossas mentes. Eu vou contar para vocês, a minha casa, né? A minha família originária, meus pais, né? E meus avós, é um encontro ecumênico. Por quê? O meu pai, que já desencarnou, mas católico. Mas daquele católico que ia à igreja mesmo, todo domingo e tal. E a minha mãe é evangélica, de uma determinada igreja, que eu não vou saber definir direito. A minha avó, que está encarnada até hoje, é evangélica também, mas de outra igreja. Não são as mesmas filosofias ali. O meu irmão é budista e eu espírita. Imagina o almoço de domingo dessa casa. Que farra, né? Então, é um encontro ecumênico ali. E aí, a minha avó, que é evangélica há muitos anos, eu acho que, sei lá, são uns 40 anos, pelo que eu me lembro aqui, uns 40 anos, ela de vez em quando fala assim, nessa encarnação eu não vou mais fazer isso. Aí eu falo, ah, então a senhora acredita, né? Então, mas é claro que é uma brincadeira com ela, mas é uma ideia que permeia as nossas mentes, de um modo geral. Todo mundo, de alguma forma, acredita na reencarnação. Mas, hoje, a gente vai sair dessa posição de acreditar. A gente vai trazer para a nossa discussão aqui dados para que a gente entenda que não é uma crença, é um fato. Nós reencarnaremos, quer queiram ou não, quer saibamos ou não, quer acreditemos ou não, a gente vai reencarnar e já reencarnamos muitas vezes. Bom, só para entender, né, historicamente, que o Espiritismo não é o detentor da criação, da reencarnação. A gente tem relatos, né, em civilizações, que retrata, né, isso documentado, que retrata uma época muito remota, há muito tempo atrás. Então, por exemplo, entre as civilizações que habitavam a Terra, três mil anos antes de Cristo, né, entre os egípcios, haviam escritos, né, nas tumbas lá do faraó, que falavam a respeito de uma nova vida, né, de alguma forma que eles retornariam. Inclusive, mumificavam os reis, né, para que, dentro de uma ideia deles, né, que ele preservasse aquele corpo para que, quando ele retornasse, ele pudesse utilizar da mesma riqueza e das suas, dos seus pertences, né, e utilizar aquele corpo. Era uma ideia, né, mas já se pensava a respeito disso. Na Índia, lá, entre os Vedas, também, vários escritos, vários manuscritos, falavam a respeito de uma vida que viria depois, né, de algo que teria depois. Então, tem ali, ó, há uma parte imortal no homem, que, aquela, ó Agne, que cumpre aquecer os teus raios, inflamar os teus fogos, de onde nasceu a alma. Umas vêm de nós e daqui partem, e outras partem e tornam a voltar. Quer dizer, ele está falando dessa transição dialética, né, de estar entre uma dimensão e outra dimensão. Então, já era uma ideia de que isso ocorria. Aí, os Vedas, lá, dois mil anos antes de Cristo, olha quanto tempo. Agora, quinhentos antes de Cristo, na Grécia, Sócrates, Platão, né, essa turma também falava sobre um outro mundo, né, sobre uma vida, e que era, e que para eles, né, para Platão, era a vida verdadeira. Então, esse Pitágoras, né, olha o que ele disse, a alma nunca morre, mas recomeça numa nova vida. Muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, uma lembrança dele, né, quanto a mim, eu já fui euforbes no tempo da Guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Então, quer dizer, ele agora, Pitágoras, mas ele estava se lembrando de uma outra vida, quer dizer, lembrando de uma outra encarnação. E a gente está falando ali, ó, quinhentos anos antes de Cristo. Quinhentos e trinta, passei demais aqui. quinhentos e trinta antes de Cristo, já entre os hebreus, olha o que dizia, o perverso morrerá, porque desviou-se da lei divina por uma ação. Pelo excesso de erros, perderá-se, retornará para consertar a sua alma. Ali, ó, já está começando a ter uma ideia, né, de que ele vai ter que vir de novo para aprender. Ainda que ali está mais ou menos assim, tipo, olha, é um castigo, você errou, você vai ter que voltar porque errou, né. Essa ideia, a gente acaba trazendo um pouquinho dela até hoje, mas a gente vai também desconstruir um pouco dessa ideia de que a gente tem que vir só para consertar ou para pagar, né, a gente vem para se melhorar. Vamos também desconstruir um pouco isso aí, olha, mas, olha de quando é, 530 antes de Cristo. Aí, 33, ali está errado, 33 DC, esse slide está já fazendo aniversário com esse erro e eu não conserto. 33 DC, em cima está certo, embaixo, no amarelinho, que está errado. Olha, olha o que o cristianismo já diz ali, Diógenes, né, A alma veste vários corpos em tempos diferentes. A alma presa ora na criatura, ora naquela, ora nesta criatura, ora naquela, assim percorre a ronda ordenada pela necessidade. Então, ali ele já está, já está começando a ficar bem claro, né, que a alma veste vários corpos, né, está começando a ter uma clareza. Bom, aí Jesus diz assim, em verdade vos digo, que ninguém, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, ele já está sendo claro ali, né, na fala dele. Então, tem que nascer de novo para que a gente possa evoluir. Ele está dizendo, rever o reino de Deus é porque o espiritismo, Kardec diz assim, ó, nós nascemos simples e ignorantes, mas fadados à felicidade. Então, o reino de Deus seria esse momento que estaremos felizes, né, que seremos espíritos puros, perfeitos, né, então, a fala de Jesus. Ou seja, não é o espiritismo que está falando sobre isso, né, ele vem trazer dentro de uma clareza, dentro de uma luz, mas, não é algo que se está se falando agora, é algo que você já se entende há muito tempo. Só que, em cada época da humanidade, cada um pensou nisso na sua maneira, a sua forma, né, e, por exemplo, os egípcios tinham uma ideia, a civilização grega outra, Platão já trouxe uma clareza muito maior, e tudo isso, quer dizer, a gente podia dizer que dentro da filosofia hindu é que havia uma ideia que seja, que talvez tenha sido a originária, aquela ideia que a gente pode chamar de ideia mãe, que começou a se pensar a partir, né, dessa civilização. Então, ó, a Índia pode ser considerada a grande mãe da doutrina da reencarnação. Os hindianos creem na reencarnação, mas acreditam que as almas foram criadas felizes. Olha só a diferença, né, eu acabei de falar que Kardec diz que o espírito foi criado simples e ignorante, mas fadado à perfeição. Ou seja, ele é simples e ignorante, mas ele vai evoluindo e vai se melhorando. Aí, ó, o hindu diz que as almas, né, os espíritos foram criados felizes, ou seja, já que foram criados perfeitos. E ao longo da sua trajetória eles vão perdendo ponto. É como se você conhecesse aquele cara agora, você dá dez pontos para ele, mas ao longo da convivência ele vai tirando. Agora você tem nove, tem oito, tem sete, vai perdendo ao longo da trajetória, né? Devido aos erros praticados nas encarnações isso fez com que passassem a perder, que passassem a poder encarnar em corpos animais. Então, dentro dessa ideia reencarnacionista do hinduísmo é a possibilidade da retroação, né? Ou seja, você já atingiu a complexidade de animar corpos humanos e você poderia numa outra encarnação vir em um animal, né? Então, é a ideia hindu, não é a ideia que o espiritismo traz, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas é uma forma de pensar reencarnacionista. Bom, eu perguntei para vocês, até aqui tudo tranquilo, gente? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Então, pronto, vamos avançando. Então, eu perguntei para vocês o que era a reencarnação e a Magda respondeu com clareza, vai voltar para a carne, né? É exatamente isso. Mas, a gente tem algumas ideias, por exemplo, é muito falado sobre uma coisa chamada ressurreição. Quem é que sabe me dizer o que é a ressurreição? Voltar ao mesmo corpo. Perfeito. Ah, não consigo ler aqui. Suzana. Então, Suzana, perfeito, voltar ao mesmo corpo. E aí, eu pergunto para vocês, como seria possível? Por exemplo, o meu avô, ele desencarnou, acho que tem uns cinquenta anos, eu estou com sessenta, eu era pequeno, uns cinquenta anos atrás. Será que o corpo que ele utilizava, que foi enterrado, sepultado, lá no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, será que se ele ressurgir agora, se ocorrer a ressurreição, o corpo dele virá como? Porque cinquenta anos já se decompôs, eu acho que as moléculas já se desagregaram, parte delas virou barro, que talvez tenha virado bloco de construção para algum lugar, uma outra parte virou adubo para as plantinhas lá do cemitério, como seria possível remontar esse corpo? O que vocês acham? É possível um negócio desse? Não é possível, né? Então, eu concordo que a ciência vai dizer que isso não é possível e não dá, então a ressurreição para nós não é possível. Mas quando a gente fala de reencarnação é voltar a carne e aí a gente pode deduzir o seguinte, papai e mamãe se conhecem, começam a namorar, aí a gente sabe como é que produz um novo corpo, a gente produz lá um óvulo e o outro produz um sêmen que vai fecundar aquele óvulo e que vai se desdobrar, se multiplicar em várias células e pronto, vai começar a construção de um novo corpo. Aí, o espírito que pré-existe vai se acoplar fluídicamente àquele óvulo fecundado num determinado momento e vai começar a construir um corpo. Pois não, senhor Érico. Érico é isso? Érico. Érico, boa noite. Boa noite. Boa noite também. Você está falando a respeito da questão da ressurreição e me veio aqui a dúvida ou talvez a busca do esclarecimento. Existe um processo chamado EQM, efeito quase morte. Quando você citou o caso do seu avô com 50 anos aproximadamente de falecido, não existe como fazer isso, não é? Mas Jesus voltou em três dias. e aí se a gente for analisar pelo aspecto mais científico possível e materialista no caso, a gente pode também traduzir essa questão como sendo o efeito quase morte. Em três dias ou até um pouco mais aconteceria a recuperação do mesmo corpo. E aí não seria uma reencarnação. Seria um outro processo, um desligamento, um desdobramento, alguma coisa nesse estilo. Eu concordo perfeitamente. O senhor trouxe um tema que se a gente for entrar nele agora, a gente vai ter que ficar aqui até 10 horas da noite falando sobre ele. Mas nós vamos descascar. Não, não, esse tema é de hoje mesmo. Mas é porque esse é um desdobramento que rende o assunto, porque é brilhante. Então o fato é o seguinte, em primeiro lugar, há um mistério nessa história, porque o corpo desapareceu. Não foi isso? quando abriram lá o sepulcro, o corpo desapareceu. Agora, ele reaparece três dias depois, mas a gente pode, se vamos explicar a luz da ciência e do espiritismo, ele aparece com o pé do espírito dele materializado. Não é mais o corpo físico. O corpo físico desapareceu. Esse é o mistério que a gente teria que ficar discutindo aqui várias hipóteses. Então não é uma ressurreição porque não é o corpo físico. O corpo físico sumiu. Então é uma materialização. Esse é um fenômeno que a gente vai falar sobre ele na aula de efeitos físicos, que fala de mediunidade. Você tem duas vertentes da mediunidade. Uma é dos efeitos intelectuais e a outra dos efeitos físicos. A materialização é algo possível. a gente tem uma infinidade de experimentos que o espírito que já desencarnou há muito tempo se materializa e fica tangível. Você pode tocar nele. Ele está aqui. Apareceu. Mas não é o corpo físico. É um corpo perispiritual materializado. Plasmado. Exatamente. Utilizando o ectoplasma. Então, por exemplo, só daí a gente já daria pano para manga. Agora, teríamos outros. Teríamos uma infinidade de outros exemplos. Quando a gente está falando de EQM, a gente não está falando de um desligamento. Porque o nome já diz, é experiência de quase morte. Não houve a morte. Por quê? Para haver a morte, tem que haver o rompimento de um cordão fluídico chamado cordão de prata. É um enlace que liga o espírito ao corpo físico. Quando rompe aquele laço, aí sim houve o desencarne. Porque rompeu a ligação com a carne. Enquanto não romper essa ligação, ele ainda está encarnado. Então, ele pode estar até fora do corpo. Aí sim seria um desdobramento, seria uma projeção, etc. Ele está fora do corpo por um tempo, mas ele retorna. Então, ele não desencarnou para que ele reencarnasse. Ele continuou ali e nem o corpo desaparece. Então, enfim, teríamos aí bastante conteúdo, bastante casos para a gente contar a respeito e tentar chegar a uma conclusão. Mas, nem esse caso de Jesus explica a ressurreição. Porque não tem na história um corpo que já tenha sido decomposto, que tenha sido sepultado, completamente desmembrado das suas células e que ele retornasse a ser montado. Não existe. Só na ficção científica. Então, seria isso. Bom, mas, em termos de conceito, é isso. A ressurreição seria volta ao mesmo corpo, o que a gente já sabe que não é possível. E a reencarnação, o retorno do espírito a um corpo novinho formado para ele, que acontece quando o óvulo fecundado nida, quando ele adere lá na parede do útero, ele abre a possibilidade de, através de um enlace, do enlace fluídico, o espírito se acoplar àquele óvulo fecundado e, a partir daí, se desenvolver com ele. Tem uma das propriedades perispirituais que chama-se MOBIA, Modelo Organizador Biológico. Essa propriedade faz com que haja uma interação entre o perispírito e o corpo em formação, o óvulo fecundado, para a formação do novo corpo. Isso vai, esse dado é importante porque, na última, na terceira parte dessa aula, na última parte dessa aula, a gente vai trazer cientistas, pessoas que estão completamente desligados de qualquer movimento religioso e, principalmente, do movimento espírita, para que esses pesquisaram a respeito disso e trouxeram as suas conclusões. Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Mas, como definição, a pergunta foi o que é a reencarnação? Vocês responderam. Mas, como definição, olha o que Kardec falou que é. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo, um corpo novinho, construído ali para aquele novo personagem e ponto final. Aí, o Adenauer, no livro de vocês, vai dizer assim, a reencarnação é um mecanismo obrigatório, ou seja, ninguém escapa dele. A gente vai reencarnar. No momento evolutivo em que nós estamos, a reencarnação é obrigatória. A gente, quer queira ou não queira, a gente vai reencarnar. Então, é um mecanismo obrigatório no nível evolutivo em que se encontra a humanidade terrestre. Ninguém está isento dela e não há privilégio. Não tem aquele negócio. Eu sou amigo do rei e não vou encarnar agora. Não tem isso. Todo mundo vai do mesmo jeito. Reencarnar sem a lembrança do passado é um mecanismo que possibilita a convivência de contrários e daqueles que elevam a paixão ao seu grau máximo. Então, imaginem que eu e a Eliana, numa vida passada, fomos inimigos. A gente não topava o outro e a gente resolveu resolver isso na espada. e a gente se degladiava nos nossos encontros até que, num dado momento, a Eliana pegou a espada dela e tirou a minha vida, me matou. Eu ia falar o contrário, mas eu resolvi trocar. Botei você com uma mauzinha da história. A Eliana me matou. Aí, o que aconteceu? Passou muito tempo, a Eliana desencarnou, normal, eu também desencarnei e, de repente, agora a gente se encontra aqui na Uli. Eu estou aqui trazendo o tema, a Eliana ali sentada. Eu ia olhar daqui agora, foi você, né? Deixa que eu vou me vingar agora, que a gente vai resolver isso, vai ser no tapa. E aí, imagina, não ia ter como, né? Porque a gente não ia conseguir conviver se eu me lembrasse disso. Mas, se eu não me lembro, a gente tem uma nova chance de conseguir reconstruir uma vida de relação. Porque eu não me lembro daquilo que aconteceu no passado. Agora, algumas vezes, né? A gente fica com algum resquício, né? Você vê que, eu ia dizer muitas vezes, mas vou dizer, na maioria das vezes, quando isso ocorre, as pessoas reencarnam bem próximas. E, às vezes, reencarnam tão próximas, né? Como irmãos, mãe e filho, pai e filho, marido e mulher. Olha, marido e mulher, né? Muitas vezes, são desafetos do passado. E você vê que, numa família, dois irmãos, e, às vezes, os dois não se entendem. Os dois vivem-se, né? Cada um com a sua opinião e a cada um para um lado, né? Muitas vezes, a explicação daquilo está em vidas passadas. Mas, nasceram como irmãos, para quê? Para que tenham uma nova oportunidade de criar uma nova relação. E, muitas vezes, né? A ficha vai cair, e aí eu vou ter que fazer um parêntese na minha fala, porque um dia desse, eu estava em casa, né? E eu contando um negócio para o meu filho lá, eu falei assim, ah, a ficha caiu agora. Aí, meu filho ficou olhando para a minha cara assim, aí eu falei, a ficha caiu agora. E ele continuou olhando para a minha cara com cara de que não tinha entendido nada, né? Aí, eu falei, olha, já entendi. ficha cair, é porque antigamente tinha um orelhão que você tinha que botar a ficha lá e só completava a ligação quando a ficha caía. Aí ele, ah, isso existia, porque nunca vi o orelhão na vida dele de ficha, né? Então, a gente tem que explicar o termo, né? O que é que você está querendo dizer. Mas, enfim, a ficha só vai cair quando desencarnou. Porque aí, quando desencarnar, aí a gente vai ver assim, puxa vida, olha, na outra vida, Eliane, você me matou. Mas nessa agora, a gente teve uma relação legal, né? Puxa, foi tão bom, teve uma vida legal e tal, então, puxa, aquilo já ficou para o passado. E aí, numa outra encarnação, já é tudo diferente, porque as diferenças já se minimizaram. Então, essa nova oportunidade de convivência é fundamental para que a gente não se lembre, porque te dá, de fato, a possibilidade de recomeçar, vamos dizer assim. Bom, e, já que a gente está falando de reencarnação em ciência, então agora vamos para um outro aspecto. O Espiritismo diz assim muitas vezes que isso ocorre porque o véu do esquecimento vem sobre uma nova encarnação. Mas o que seria esse véu do esquecimento? Se a gente está falando de ciência, a gente está falando que o óvulo fecundado, quando unida no endométrio, ele abre a possibilidade de uma conexão fluídica que vai haver uma interação entre espírito e corpo físico para a construção de um novo corpo. De um novo corpo em tudo, ele vai criar o sistema nervoso, ele vai criar uma nova córtex cerebral e essa nova córtex cerebral com os seus milhões de neurônios, eles estão sem as conexões sinápticas que guardam a memória do que ocorreu antes. Por quê? É um novo sistema, é uma nova córtex, a memória cerebral está zerada. Agora, vocês vão se lembrar que na aula 3, na aula que nós falamos sobre espíritos e falamos sobre o perispírito, o perispírito tem alguns corpos que têm funções, lembram disso, não é? E tem lá um corpo causal que a gente chama de HD, que tudo aquilo que o espírito vai vivenciando e que vai aprendendo vai ser guardado lá na memória daquele corpo. Então, quando ele desencarna, toda a vivência dele, todas as suas experiências estão guardadas naquele HD, naquele, naquele disco de memória. Então, o espírito não perde tudo que ele vivenciou, continua no perispírito, mas não está mais na sua memória cortical, porque é um novo corpo, é um novo sistema nervoso, é uma nova córtex e, portanto, aquela memória não está ali. Mas, é possível acessar as memórias que estão contidas no perispírito. Daí vem uma infinidade de trabalhos que faz, regressão de memória. A regressão você vai buscar lá no HD, você vai buscar no perispírito aquilo. Agora, quando desencarna de novo, aí você tem acesso às suas memórias. E aí você, por isso, eu digo que muitas vezes a ficha vai cair nesse momento, que a gente vai lembrar assim, puxa, naquela encarnação tal, nós éramos inimigos. mas nessa aqui a gente foi irmão e já diluiu isso, puxa, que legal, então, na próxima vai ser melhor ainda e assim a gente vai melhorando as nossas relações. Até aí, tranquilo? Dúvidas, não? Juntou dois HD? Porque a memória anterior, isso aí. E se eu disser que não são só dois, são 500, porque todas as encarnações vão estar lá guardadas, não é? É muita encarnação para lembrar, não é, Denise? Também acho. Então, não são só dois HDs, é memória para a dedéu. Eu tenho um disco lá que tem capacidade, eu sou péssimo para quantos gigabytes, mas é muita coisa. Porque todos nós temos muitas encarnações, não é? A gente não está aqui até agora, começando a carreira de espírito agora, a gente já está aqui há bastante tempo. Então, isso está tudo lá guardado. Isso aí pode se traduzir na divisão científica da mente? Qual seria a divisão científica da mente? Me explica melhor. A mente tem três divisões, né? Ah. Que a gente chama de a mente consciente, inconsciente, e a outra eu esqueci agora, mas são, na verdade, uma divisão apenas didática para que a gente consiga entender como faz. Então, a parte inconsciente seria os HDs anteriores? É, perfeito. Então, não seria a parte científica. Isso é uma ideia freudiana, primeiro. Freud faz esse desenho da mente humana e Jung continua, fizeram pequenas adaptações, mas é uma ideia freudiana, depois Jungiana, onde a mente teria uma parte consciente, que é aquilo que a gente sabe de nós, então é essa encarnação. Tem uma parte inconsciente, que é aquilo que você não sabe, que é você, mas você não sabe de você, porque está lá no seu pé de espírito, se a gente fizer esse paralelo. e teria o pré-consciente, antigamente chamava subconsciente, essa nomenclatura mudou, hoje é pré-consciente, que é aquele inconsciente que está mais próximo da sua realidade, que você acessa ele com mais facilidade. Por exemplo, de vez em quando aparece aí no WhatsApp uma criança de pequenininha, quatro anos, cinco anos, tocando piano, já viram isso? Mas tocando de uma forma fantástica, não deu para essa criança entrar numa escola de música, de piano, que é um negócio dificílimo, olha que piano é um negócio difícil, e uma criancinha daquele tamanho ter aprendido e tocando com aquela habilidade. Então, como é que a gente associa isso? Essa criança, ela está acessando a sua memória de vidas passadas, essa habilidade que ela adquiriu numa vida passada, trouxe, toda regra tem uma exceção, então essa é a exceção da regra, porque deveria não se lembrar. Ainda que acontece, todos nós temos algumas tendências e é até interessante que a gente identifique essas tendências. Por exemplo, eu nunca estudei música, eu nunca entrei em nenhuma aula de nenhum tipo de instrumento, mas eu pego um violão, olho lá naquela revistinha que tem as cifras e eu consigo fazer, canto mal para Dedéu, não posso dizer que sou exímio cantor, canto mal, ainda bem que só minha mãe gosta, diz, nossa meu filho, que lindo, mas canto mal, mas eu toco direitinho e eu nunca entrei na aula. Eu imagino, eu estou supondo, porque eu não tenho certeza, que numa vida passada eu já tive um contato com a música, com o instrumento, com essa arte, então a gente traz uma habilidade que está lá guardadinha, mas que você tem uma facilidade para aquilo. Aquelas coisas que são difíceis de você conseguir, de você avançar, é porque certamente você nunca teve contato com aquilo antes, vai precisar num dado momento da vida que você se desenvolva nessa dimensão também. Mas quando aquelas coisas que a gente pega e faz com facilidade, certamente você já fez isso no passado. Então são essas questões trazidas. E aí, até aí tudo bem, gente? Estou perguntando, porque eu estou vendo que vocês estão tímidos por muito tempo, não estão perguntando nada e eu fico preocupado, será que o professor não está sendo claro para não gerar nem dúvida? O que está acontecendo? Está tranquilo mesmo, não é? Quando eu trouxe a prova eu quero ver, vocês estão esperando. Boa noite. Boa noite. A gente estava aqui conversando. Outro dia eu assisti um documentário, já tem um tempinho, em que eram três relatos, eu lembro de dois, de pessoas que receberam com oração de uma outra pessoa, transplante. Aí tinha uma pessoa que trabalhava na construção civil, bem rude, não tinha muito ido à escola e aí a partir do transplante ele passou a gostar de um instrumento musical bem raro e quando eu fui fazer um estudo porque ele estava tocando e ele tocava bem, a pessoa que tinha falecido gostava gostava desse instrumento. E um outro caso, nesse mesmo documentário, a pessoa que recebeu o coração, ela passou a ter sonhos violentos e a pessoa que tinha morrido houve um crime e a polícia não conseguia desvendar. E ela, através do sonho, ela conseguiu chegar até o local, alguma coisa assim, que foi desvendada através do sonho da pessoa que tinha recebido o orno. Aí eu fiquei questionando assim, se não há reencarnação nesse sentido, será que, o que acontece quando você recebe o coração de uma outra pessoa e volta com coisas desse tipo, sei lá. Pronto. Bom, primeiro o seguinte, não tem nenhuma relação com reencarnação. Então, a doação de órgãos é uma coisa muito boa. Eu sou assessor Oi, 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 tem um obsessor da tecnologia, de vez em quando ele vem, mas deixa que a gente vai fazer um passe já já aqui nos microfones e ele vai, ele vai embora. Não vai demorar muito tempo não. Mas voltando lá. Então, primeiro, não há uma relação com a reencarnação. A reencarnação é outra coisa. Agora, e a doação de órgãos é algo muito legal. Eu estava dizendo, eu sou doador. Então, é algo que, quer dizer, uma vez que o espírito que eu sou, e aí, olha, a gente já mudando aquela questão, porque muitas vezes na nossa fala, eu diria assim, o meu espírito, né? Eu não tenho um espírito. Eu sou o espírito. E eu sou um espírito e que nesse momento tem um corpo físico, que eu utilizo esse corpo físico. Quando eu não puder ou quando não precisar mais desse corpo físico, se algo nesse corpo puder ser aproveitado, né? Para que uma outra pessoa tenha mais oportunidade de aproveitar a encarnação dela, ok, né? Agora, imagina que eu fiz isso, mas eu não estou totalmente desapegado a esse ato que eu estou fazendo, né? Eu ainda me sinto proprietário daquele órgão. E aí, pode ser, né? É possível que, depois que isso ocorra, eu vá me aproximar lá daquela pessoa que ganhou, que aquele meu órgão que era do meu corpo está lá funcionando naquela pessoa. e aí a gente pode induzir algumas ideias, pode induzir até um gosto, né? Para que ela se aproxime de um determinado instrumento. Não tem a ver com o coração, mas tem a ver com a inteligência que utilizava aquele coração. Então, essa é uma possibilidade. Não sei dizer, eu não vi esse... É um documentário ou é um filme? Porque tem alguns filmes, né? Que são ficção que trazem questões, assim, questões parecidas. Mas isso não é nada que não seja possível. Mas o... O segundo... O segundo detalhe que eu queria falar a respeito disso, o primeiro, é que isso não tem uma relação com a reencarnação. O segundo detalhe é que não existe uma regrinha, não tem nada que a gente possa dizer assim, olha, toda vez que um órgão for doado vai acontecer. Não existe. Porque da mesma forma que aconteceu isso com essa pessoa, poderia um doador completamente desligado daquilo, ele seguia a vida dele lá e o órgão não tem... Porque o órgão não tem inteligência para induzir nada ou não tem uma memória para que aquilo seja induzido, né? Ele até terá uma energia que compôs a energia vital daquele outro corpo que ele... Ele tem isso, pode trazer uma pequena influência, mas não a esse ponto. Então, quer dizer, não tem regra. Cada caso é um caso e precisa ser analisado por cada caso. Mas isso não tem nada a ver com reencarnação. É uma outra história. Ok? O obsessor dos microfones hoje está solto. O obsessor das baterias, viu, Rodrigo? Mais um microfone. Nesse caso, eu imagino que seja alguma influência do espírito que desencarnou. E normalmente isso acontece se é que existe essa situação quando o desencarne é agressivo, é por acidente, é atemporal, entendeu? E aí o espírito não está conformado, continua se sentindo encarnado e vai se apegar à pessoa que está com o órgão dele, né? essa relação de intimidade com a propriedade do órgão. Sua análise é perfeita. Mas, assim, se essa pessoa, mesmo tendo sofrido uma agressão ou algo inesperado, por exemplo, um acidente, ele não estava esperando desencarnar, não estava na programação, mas aconteceu um acidente, talvez por uma imperícia, uma imprudência, desencarnou. Se essa pessoa tiver realmente convicta de que ela vai seguir a jornada dela e que o corpo físico foi só um instrumento que ela utilizou durante um tempo, isso não vai acontecer, ela vai seguir independente da forma como que ela desencarnou. Mas, se ela ainda tiver apegos, se ela ainda está apegada àquela reencarnação, isso pode acontecer. Volto a falar, não é uma regra, mas é possível, pode acontecer. tem também a questão da afinidade, que o espírito que desencarnou pode ter afinidade com o espírito que recebeu aquele órgão, não necessariamente ele está ali preso, mas ele está ali, eu acho que isso é totalmente possível. Também pode, a afinidade, se houve uma sintonia, pode acontecer também. Então, muitas coisas podem. Agora, o que a gente não pode é vincular a que isso será sempre assim. São realidades possíveis, mas não são regras, podem acontecer. Perfeito. Bom, então vamos avançar. Aí a gente já falou, qual é a diferença da ressurreição, esse slide eu até adiantei um pouco, da metempsicose e da reencarnação. Só para firmar, se a gente aprendeu mesmo, o que vocês acham, qual é a diferença entre os três? Bom, a ressurreição a gente já falou, que é a volta ao mesmo corpo, a gente já viu que cientificamente não é possível. A metempsicose é aquele retorno a um corpo menos complexo. Então, uma vez que o espírito pode manejar, vamos dizer assim, um corpo complexo como corpo humano, ele poder retornar a ocupar um corpo animal. Então, o espiritismo diz que isso não é possível. Seria uma comparação para que a gente possa entender. Imagine, se a gente pegar hoje um, nem sei, Ricardo, que é bom nisso, qual é o Windows mais moderno agora? O Windows 10, né? Deve ser o 11. O 11. se a gente pegar o Windows 11 e colocar lá naquele computador que tinha lá na década de 80, o PC XT, você imagina, botar um, será que vai funcionar? Não roda, né? Aquele computador que tinha aqueles disquetes grandão assim, não vai rodar, não funciona, porque a complexidade do sistema operacional é muito maior do sistema do hardware, né? Então, é mais ou menos um espírito que tem uma complexidade para ele animar um corpo que é muito menos complexo, não dá. Então, a nossa ideia é mais ou menos assim. Mas, para a ideia reencarnacionista hindu, por exemplo, isso é possível. Então, de vez em quando, eles ficam procurando lá um monge, um personagem importante lá da cultura deles, né? Que desencarnou e que reencarnou numa vaca, num outro animal qualquer daqueles lá e tal, de vez em quando eles procuram isso. Mas, assim, não vou dizer que é certo ou que é errado. É a cultura, é a ideia deles, não é a nossa. Só a diferença importante é essa, né? Não é a nossa. Quando a gente reencarnar, a gente vai reencarnar num outro corpo humano, né? independente de gênero, né? A gente pode nascer em qualquer gênero. O espírito não tem gênero, né? Ele vai, de acordo com as suas necessidades, ele vai reencarnar num corpo masculino e num corpo feminino. Mas, sempre num corpo humano. Não tem como voltar atrás. E um outro detalhe importante, né? Que é, havia uma época, hoje menos, mas havia uma época que normalmente as meninas ficavam preocupadas se elas foram na encarnação passada princesas. Os meninos menos, se eram príncipes ou não, mas as meninas mais ficavam preocupadas se tinham sido princesas na outra encarnação. Então, hoje a gente pode afirmar com certeza absoluta que essa encarnação, a Denise, a Eliana, a Magda, você ficou sem crachá. E aí, que vergonha, a minha colega de faculdade, eu não lembro o nome dela agora na hora de falar, que vergonha, né? Mas o Luiz, enfim, essa é a melhor expressão do Espírito que nós somos. Então, se hoje essa é a melhor expressão, essa encarnação é a melhor expressão do Espírito que nós somos, significa que na encarnação passada a gente era menos evoluído, pior, né? Então, essa é a melhor. Se hoje a gente já não é lá essas Coca-Cola todas, imagina antes. Então, é melhor o seguinte, não se preocupar com isso, ficar preocupado se era princesa, se era príncipe, esquece isso, deixa pra lá e se preocupe que hoje você está na sua melhor expressão. Esse é o melhor pensamento que a gente pode ter. Bom, e quais as provas científicas? Então, a gente falou sobre isso no início, né? E existem hoje basicamente duas vertentes, vamos dizer assim, de linhas de pesquisas. Uma delas é aquela linha em que a gente falou ainda agora, por exemplo, uma criança que traz uma habilidade importante, toca piano, alguma coisa assim. Mas muitas crianças, às vezes, trazem lembranças de vidas passadas e tem relatos sobre uma vida passada, né? Isso também é a exceção da regra, porque não era pra que aquela criança se recordasse de uma vida, mas ela se lembra e ela dá detalhes, muitas vezes, do que ela viveu, da família que ela morava, velha que ela vivia e da sua cidade e dá detalhes sobre isso. Então, essa é uma linha de pesquisa que é sobre memória espontânea que, na maioria das vezes, acontece com crianças. Há uma determinada faixa etária, essa memória ocorre. Bom, tem uma outra linha de pesquisa que são sinais de nascença e não são sinais, porque às vezes tem uma marca de família, tem pessoas, por exemplo, que tem um sinalzinho que o pai tem, que a avó tem, que o filho tem, né? Aquilo é um sinal de família, uma característica genética e que cria aquele sinal naquela, naquele braço de família, né? Não é essa que a gente está falando, a gente está falando de uma marca que é uma mácula de uma vivência passada. Então, por exemplo, claro que foi uma brincadeira, a gente sabe que a gente não era inimigo na outra vida, não, ao contrário, a gente era amigo. Mas, vamos continuar com a nossa brincadeira? Na vida passada, a Eliane me deu uma espadada que eu falei, então ela deu uma espadada e cortou meu braço fora. Nessa encarnação, eu apareço, já vou nascer, é congênito, você nasce com uma marca de corte de espada no braço. Olha que coisa. Por quê? Quando isso ocorreu, quando a Eliane me golpeou com a faca, aquilo me maculou emocionalmente de tal forma que ficou guardado no pé-espírito. Aí, quando eu acoplei, o espírito que eu sou acoplou no novo óvulo fecundado para formar um novo corpo, aquela mácula estava tão evidente lá no corpo emocional do pé-espírito que ela foi passada para o novo corpo e aí ele forma um corpo com aquela marca passada. Tem uma infinidade de relatos aí que a gente pode trazer, porque tem um grande pesquisador chamado Ian Stevenson, um psiquiatra canadense, que foi o pioneiro nessas pesquisas. Então, ele tem aí uma obra imensa não tem vínculo nenhum nem com o espiritismo nem com nenhuma filosofia religiosa. Não tem vínculo com nenhuma filosofia religiosa. Ele é um cientista, cético até, não tem nenhuma crença em relação a isso. Então, o trabalho dele são livros de ciência, não tem nada a ver com o espiritismo nem com religião nenhuma. Então, quais são os campos de pesquisa? Experiência de quase morte, que o Érico falou. Hoje, tem universidades que estão trabalhando nesse campo de experiências de quase morte, porque quando a pessoa tem essa experiência, ela, quando retorna, ela traz memórias do que aconteceu fora do corpo. Então, é como se naquele momento do desdobramento da descoincidência de corpos, ela vivenciou alguma coisa, encontrou pessoas, quer dizer, tem uma infinidade de relatos que as pessoas dizem que viram uma luz, e que se aproximaram daquela luz, isso é mais ou menos um padrão. Mas outras trazem mais detalhes, conversaram com pessoas, falaram, deram informações, e quando ele retorna à vida, quando ele acorda desse desdobramento, ele vai relatar aquilo que aconteceu. então existe uma linha de pesquisa grande a respeito disso. Memórias espontâneas em crianças, essa que a gente falou, desdobramentos, viagens astrais, tem pesquisadores, quer dizer, tem uma pessoa inclusive, que ele era espírita, ele trabalhou no movimento, junto com Chico, inclusive, psicografava junto com Chico Xavier, para vocês terem uma ideia, a grandeza da potência mediúnica desse cara, ele e Chico psicografavam na mesma mesa, ele estava escrevendo aqui de um lado e Chico do outro. Quando os dois terminavam, eles juntavam o texto e um complementava o outro, quer dizer, o texto começou com um e terminava com o outro lá e os dois escrevendo simultaneamente, era Valdo Vieira. Só que, num dado momento, Valdo resolveu se desvincular do movimento religioso que o espiritismo de Chico trazia e ele vai fundar uma... Ele queria ancorar a ciência a esses fenômenos, então ele fundou um instituto chamado de Consenciologia, de Projeciologia e ele desvinculou então esses fenômenos da religião e ancorou na ciência e começou a fazer uma infinidade de pesquisas, porque para que a ciência aceite como uma verdade é preciso que o fenômeno seja repetido, ele tem que ser experimentado em laboratório e ele não podia fazer isso considerando religião, então ele desancorou da religião, ancorou na ciência para que isso tudo... Mudou uma nomenclatura, alguns nomes ele teve que mudar para tirar do nome tradicional que o espiritismo utiliza, chamou de outros nomes, mas ele está falando da mesma coisa. As características inatas, terapia de vidas passadas, isso hoje até a psicologia, alguns terapeutas utilizam dessa técnica chamada TVP. As ideias inatas, todos nós ao reencarnarmos, quando reencarnamos, trazemos uma vaga lembrança dos nossos conhecimentos do passado, nenhuma parte do aprendizado é perdida. Aquilo que eu falei, por exemplo, eu pego um violão e saio arranhando e saem umas musiquinhas, mais ou menos. Se fosse um cantor melhor, dava até para tirar uma onda, mas não sou muito afinado, mas a habilidade, que esse é o ponto, ele está aí, tem essa habilidade, tem um certo domínio para fazer aquilo. Bom, e aí quem são os pesquisadores? Eu falei para vocês sobre o Ian Stevenson, que é esse médico canadense, lá da Universidade da Virgínia, e ele, lá na cadeira que ele trabalhava, ele começou a receber crianças que tinham esse relato, que falavam sobre vidas passadas. E ele passou 40 anos pesquisando isso, já ouvi falar que até o início da pesquisa, ele tinha assim uma tendência a desmascarar, falar assim, quer saber, eu vou pesquisar isso aqui, porque eu vou provar logo que esse negócio é mentira, e tal, e no final ele se surpreendeu que não foi bem assim o rumo da coisa. Mas tem um caso, mais ou menos, todos são muito interessantes, mas esse é muito interessante, que aconteceu o seguinte, havia um policial nos Estados Unidos, e esse policial tinha uma filha pequena, e ele, num dia de folga dele, ele estava de folga em casa, ele foi no mercado, lá numa lojinha dessas de conveniência, comprar lá algumas coisas, só que naquela hora que ele estava lá comprando, houve um assalto, e o cara armado estava assaltando a loja, ele, como policial, mesmo estando num dia de folga, resolveu reagir, e tentou desarmar os assaltantes, só que o assaltante baliou ele, o tiro pegou no coração e foi fatal, ele desencarnou. Bom, a filha era pequena, mas a filha cresceu, e como é natural, a gente nasce, cresce, casa, a filha casou e teve um filho, só que quando o menino nasceu, ele teve uma doença congênita, ele nasceu já com uma falha no sépto interatrial, ele tinha uma falha ali, e ele teve que ser operado, já recém-nascido, ele teve que ser operado, senão ele talvez não vivesse, e aquilo já foi algo que chamou a atenção ali da mãe, mas o menino começou a crescer e tal, e quando ele atingiu lá uma determinada idade, ele fazendo uma peraltice lá, a mãe foi e ralhou com ele, brigou, olha, não faça isso e tal, aí ele olhou para a mãe e falou, olha, quando eu era seu pai, você falava assim, e eu agia de tal forma, aí ela ficou ali catatônica com aquela informação da criança, porque o que ele falou era realmente o que acontecia, o menino não conheceu o avô, ele não podia estar relatando algo daquela forma, e aí ela começou a associar a doença do menino com o que aconteceu com o pai, foi parar lá nas mãos do doutor Stevenson, e aí ele fez todo um trabalho científico de radiografar a lesão que o menino nasceu, foi exatamente a lesão provocada pelo projétil, pela bala, que foi a que tirou a vida do pai. Então, muitas, vou chamar de coincidências, mas era exatamente o que foi impresso no novo corpo, foi o que aconteceu com o pai. E o menino relatava, olha, morava na casa tal, você tinha um cachorrinho que se chamava tal, e ninguém sabia daquele cachorro, só, ela nunca tinha falado, então, enfim, aí o que que o doutor Stevenson fazia com isso? Ele ia lá na cidade, comprovava se tinha registros de moradia, falava-se sobre tipo de roupa ou doenças que aconteciam, ele ia pesquisar naquela época e tal, e com isso ele passou 40 anos da vida dele pesquisando esse tipo de lembranças espontâneas. Publicou uma infinidade de livros, todos esses livros foram publicados pelo doutor Stevenson, inclusive, olha aqui, dois casos sugestivos de reencarnação no Brasil, ele pesquisou crianças brasileiras a respeito disso. Um fato curioso é que sendo um cientista e tendo chegado ele a uma conclusão a respeito, ele ainda assim publicou casos sugestivos, ele não foi, ele não fez uma afirmação, dizer, olha, são reencarnações, então, isso é um aspecto importante, mas, quando lê o livro você sabe do que ele está falando. E aí, um outro aspecto, essa outra linha de pesquisas, é aquelas de crianças que têm as marcas, aqui ele fala ainda sobre as lembranças, a quantidade de crianças e aonde ele pesquisou, particularmente nos países budistas, hindu, no sul da Ásia, entre os povos siítas, no Líbano, da Turquia, tribos da África Ocidental e no Noreste Americano, estive-se reuniou mais de 2.600 casos e vai por aí afora. E muitos casos em países onde essa cultura da reencarnação é mais evidente, porque imagine o seguinte, se isso já não aconteceu com algum de nós aqui, se um menininho, uma criança da nossa família olha para a gente e fala assim, eu fui o fulano de tal e dá um nome não sei o que, a gente olha para a criança e fala assim, coisa de imaginação dessa criança, coisa de menino, que imaginação fértil e tal, porque não está na nossa cultura isso, então a gente acaba ouvidando lá, então não é que não tenham casos aqui, mas talvez a gente não dê atenção àquilo que ocorre. e na Índia quando alguém fala alguma coisa de reencarnação aquilo está na cultura deles, então acha muito mais crianças sentido. Você está levantando o braço? Não, é só as pessoas que você quer dar uma pergunta, já ia pedir um microfone. Bom, e aí como eu falei, a outra linha são as marcas e defeitos de nascença, que foi constatado que muitas marcas, sinais, manchas, vermelhidão na pele eram resquícios de feridas em vidas passadas, aquilo que a gente falou, então a criança aqui com uma malformação, isso aqui é uma malformação congênita, a criança nasceu daquela forma, resquício de uma outra vida, aqui uma cicatriz na cabeça, aqui uma cicatriz também aqui no pescoço, uma mancha na pele, tem muitos relatos nos livros deles de pessoas que sofreram queimaduras ou até desencarnaram queimados e trazem manchas na pele numa nova vida que é resquício da queimadura da vida passada, então são muitos relatos. Eu sugiro, se a gente fica contando todos os relatos aqui, como eu falei, hoje a gente fica contando casos até 10 horas da noite, então eu sugiro, eu vou deixar uma bibliografia para vocês que vocês pesquisem, que vão buscar, eu trago alguns autores, porque aqui, nesse momento, a gente estava falando do Dr. Jan Stevenson e agora da Dra. Ellen Wambach, que a linha de pesquisa dela é a regressão, ela usa, e essa aí foi um caso, essa literalmente foi aquele caso, que é uma terapeuta e chegavam pacientes lá no consultório dela e falavam de momentos da vida que estava fora da vida daquele período, fora até da vida uterina e ela achava que aquilo não era possível, então ela começou a catalogar os casos e ela fazia uma regressão, a esperança dela era chegar no momento da vida do útero e ver, olha, esse trauma aconteceu nesse momento, só que passava, ia para antes do útero, então ela começou a ver que isso estava acontecendo e aí, ela, num dado momento da pesquisa dela, ela faz essa afirmação aqui, e publica ela, ela diz assim, olha, eu não acredito em reencarnação, eu tenho a certeza que ela existe, então, quer dizer, uma cientista, que não está vinculada a nenhuma religião, ela depois de pesquisar um monte de pacientes, ela faz essa afirmação, utilizando nessa técnica de regressão de vidas passadas, então, é um processo provocado ou espontâneo por meio do qual o espírito encarnado ou desencarnado fica em condições de lembrar o seu passado, em inúmeros casos tem surgido de pessoas que passam a relatar vivências anteriores durante a regressão de memória. Eu diria assim, é uma técnica séria, uma técnica importante, se houver uma necessidade, se um paciente em tratamento precisa ser submetido a essa técnica para ir até o momento do trauma, onde aquilo maculou e que causou um determinado trauma, então, aí é importante. Agora, a gente fazer uma regressão sem ter, só para saber se foi uma princesa ou um príncipe, é desnecessário, não precisa fazer isso. Assim, quem quiser, tudo bem, mas, eu diria que é desnecessário, não tem porquê. se fosse para a gente lembrar, a gente já nascia lembrando, não viria com isso esquecido. Bom, aí um outro pesquisador importante, porque é a pesquisa no Brasil, é o professor Hernani Guimarães. Claro, a gente viu lá o doutor Stevenson no Canadá, ele traz lá mais de 2.600 casos, foram 40 anos de pesquisa subsidiado por uma universidade, tinha verba para isso e tal. Aí no Brasil, a gente tem um pesquisador fundamental, mas ele tem uma quantidade muito reduzida de casos. A pesquisa aqui ainda é uma coisa difícil, a gente tem que lutar muito para subsídio para isso. Então, ele tem aqui 8 casos registrados e 75 casos estudados. Crianças entre 2 e 4 anos com recordações reencarnatórias registrada com a devida precisão, nome, localidade e etc. Esse mesmo doutor Hernani, ele foi um estudioso do perispírito, primeiro ele se lançou as pesquisas das reencarnações, depois ele vai estudar o perispírito e ele é que nomeou aquela propriedade do perispírito chamado MOB, o modelo organizador biológico, é a partir de um modelo que ele criou de comprovação da interação entre o espírito reencarnante e o óvulo fecundado. Então, a importância desse cientista brasileiro. Bom, e aí por que esquecemos o passado? Eu já tinha dado uma dica sobre isso, já falamos um pouco sobre isso, então eu vou avançar um pouco mais o slide, primeiro, de uma forma para que haja a possibilidade de um novo começo, de uma nova interação, para que a relação seja possível, então o esquecimento é favorável. Então, o esquecimento é um mecanismo que permite o recomeço, atenuando os sentimentos de culpa, de remorso, de vengança. O esquecimento é parcial e fica no estado latente todo o conhecimento aprendido em outras existências, a gente não perde aquilo, está lá latente, lá no pé de espírito. Então, e quais são os inconvenientes, caso lembrássemos? Primeiro, poderia humilhar-nos imensamente pela lembrança desagradável de muitos deslizes morais. Então, aquilo que eu falei, se hoje a gente já não é essas coisas todas, imagina o que foi no passado. se a gente ficar revivendo as nossas falhas, os nossos deslizes passados, isso seria muito ruim para cada um de nós. Segundo, a exaltação do orgulho e da prepotência em virtude da posição de destaque no passado. Então, se eu fui alguém muito importante, vivenciei toda a pompa no passado, agora, e eu não tenho mais essa posição, porque é um novo personagem, é uma nova vida, então, isso seria prejudicial para essa nova encarnação, porque você ia estar vivendo o seu momento passado, o seu orgulho, a sua glória passada. Enfim, teríamos uma infinidade de desvantagens, talvez, vantagens seriam muito menores, mas as vantagens de não lembrar, primeiro, oportunidade de recomeço, sem lembranças perturbadoras, reconciliação com antigos adversários, o exemplo que a gente fez aqui de brincadeira entre eu e Eliane, Eliana, a superação de traumas passados em circunstâncias ora renovadas, porque eu tenho uma nova oportunidade de viver aquilo de novo, portanto, de refazer aquilo que foi mal feito no passado. Então, para que a gente possa não apenas ficar no que está trazido, no que foi trazido aqui, no que a gente falou, então, é preciso que a gente amplie, olha a quantidade de literatura que a gente tem. Então, vidas sucessivas de Albert Roca, reencarnação no Brasil, daquele professor Hernani Guimarães, morte, renascimento e evolução do mesmo autor, vida pretérita e futura do Dr. Bernager. Esse Dr. Bernager é um indiano, ele trabalhou com o Ian Steeves há um tempo, depois, porque na Índia era um terreno fertíssimo de crianças com memórias de vidas passadas. Então, ele também tem uma obra muito grande de casos. Sou Camille Desmolins de Hermínio Miranda, investigando vidas passadas. Bom, enfim, vai por aí afora, tem uma infinidade de livros dos quais a gente pode pesquisar, dos quais a gente pode se inteirar mais a respeito dessa comprovação científica da reencarnação. E aí, eu acho que a gente tem, acelerei um pouquinho, a gente tem ainda seis minutos, vamos lá, perguntas, dúvidas a respeito do tema. Tá, esse daí tá. Obrigada. Tem um capítulo também, vixe, do livro, de algum livro, me ajudei, de André Luiz, no mundo espiritual, eu acho que é o terceiro que fala, isso é o terceiro, missionários da luz, que fala sobre a reencarnação, que eu acho que, para quem tem dúvidas, é bem esclarecedor, assim, bem, porque ele gosta de desenhar tudo, né, bonitinho, bem detalhado. não era uma dúvida, foi uma complementação. Bem lembrado o livro, e inclusive tem uma passagem que eu observo em relação, você falou, o cordão de prata, né, que no livro, ele foi praticamente a primeira pessoa que falou sobre isso, e nesse livro, ele não fala o título o cordão de prata, ele usa um outro nome, e nós espíritas, que transformamos isso em cordão, inclusive falam também no cordão de ouro, e eu estava recentemente assistindo uma palestra em uma outra instituição, e o palestrante estava dizendo que não existe esse cordão, que o que existe, na verdade, o vínculo entre o espírito e o corpo, através do pé de espírito, é a vinculação das células, é como se uma, se o corpo tivesse acoplado diretamente, célula a célula, e para cada célula, existe um fio, e são milhares de fios, e a gente terminou, né, no andamento dos estudos, transformando isso em um cordão só, como se fosse um bloco, um feixe, e o palestrante estava esclarecendo isso, que não é um feixe, e uma das pessoas que estava na palestra perguntou de onde é que sai esse feixe, aí veio a dúvida e uma grande confusão se formou, porque a pessoa perguntou se o feixe saía pelo umbigo, como se fosse um cordão umbilical, entre aspas, e ele discordou, disse que o feixe sai pelo chácara frontal, e aí foi uma confusão, porque todo mundo quis falar, todo mundo tinha uma sugestão, uma ideia, e ficou em aberto, e eu fiquei curioso, e estou trazendo o caso hoje para ver se alguém aqui, principalmente você, esclarece isso, né, e a nossa amiga que lembrou do livro deve ter visto isso também em relação ao surgimento dessa situação. Então vamos por partes, primeiro, no espiritismo André Luiz traz como enlace fluídico, ele não traz como cordão de prata, mas a gente se apropria de uma nomenclatura, por exemplo, a gente usa muito curriqueiramente a palavra karma, a gente usa o nosso karma, não é espírita, karma, a gente se apropriou dessa palavra de uma ideia da filosofia hindu, que é aquela o retorno de algo, o movimento de retorno de algo que foi feito, e que eles dividem isso em duas etapas, que é o karma e o dharma, então o movimento de refazimento, ele chama de karma, mas o movimento de avanço, daquilo que é bom, de progresso, ele chama de dharma, mas a gente se apropriou do karma como se fosse aquilo que a gente tem que pagar, tem que vivenciar para pagar. da mesma forma a gente se apropriou do nome cordão de prata que eles utilizam, de fato, e até nós falamos isso aqui, que o cordão de prata não é um cordão, são vários, mas até visualmente, porque muitos relatos de médiums que visualizam o cordão quando o espírito está num desdobramento, quando ele está afastado do corpo físico, então ele parece, ele dá uma visão como se fosse algo prateado, e vários feixes se entrelaçando num tipo de cordão, então daí trouxeram, se apropriaram da ideia hindu de cordão de prata, mas a gente sabe que são vários em laço. Em relação aos acoplamentos, são alguns acoplamentos, por quê? tem um corpo chamado duplo etérico, esse corpo, a gente pode dizer que ele está ligado molécula a molécula com o corpo físico, então não há um cordão nele, porque esse corpo interpenetra o corpo físico, e a sua ligação é íntima com o corpo físico, mas desse corpo, que é um corpo fluídico, ele, é como se ele se estendesse nesses cordões, nesses vários cordões, que tem funções específicas, e que a gente vai chamar de cordão de prata, e isso vai estar ligado à parte mais externa do perispírito, que seria o corpo astral, então, duplo etérico é que sai esse feixe e que vai estar ligado ao corpo vital. Bom, em que localidade? É do umbigo, é da testa, é da nuca? A maioria dos relatos é de que é da nuca, nem é do frontal e nem é do umbilical. Você trouxe duas fotos, eu estou trazendo uma terceira agora para bagunçar mais. Mas existem relatos diversos, nesse aspecto não há uma forma de a gente fazer um laboratório comprovado onde está saindo o cordão. A gente se baseia nisso de relatos de médios que visualizaram o cordão. A maioria dos relatos é de que ele sai da nuca e que são muitos enlaces mesmo e tem funções distintas. Por exemplo, quando há um desencarne natural, só ocorre o desencarne quando o cordão de prata se rompe totalmente, mas ele vai se desligando passo a passo. então, por exemplo, a primeira etapa do desligamento é a função motora. Então, tudo que se refere à função motora, quer dizer, o espírito está ali, ele já não consegue mover o corpo, mas ele ainda tem a parte de cognição, ele ainda tem a parte mental ligada, está ali o espírito, mas ele já, por exemplo, não se move, primeira etapa. Aí, a segunda parte, a parte de emoção, ele já não tem, não está sofrendo mais nenhum efeito emocional, depois a cognição. Por fim, o mental, quando ele desliga o mental, aí ele realmente desencarnou, aí rompeu. Então, isso é mais um relato para a gente entender que esse cordão não é um cordão, ele tem, são várias ligações, né, e que estão relacionadas ao nosso sistema, aos nossos sistemas, é melhor dizer assim. Mas, numa forma didática, se a gente ficar, cada vez que vai falar dos enlaces, se a gente falar dos milhares de enlaces, fica difícil. Então, a gente acaba, por uma forma didática, que você chama de um cordão de prato, porque visualmente ele parece prateado, né, e chama de um cordão. Mas, quando a gente vai estudar mesmo, a gente entende que não é um, são vários. Só em relação à saída dele, é que você vai continuar com a dúvida, porque nós também, porque tem relatos diversos. Alguns relatam que é do umbigo, outros da nuca, outros do frontal, e vai por aí afora. Mas, a maioria diz que é daqui da nuca. A maior parte deles. Então, é isso. O que mais, gente? Que o desligamento vai de baixo para cima, né? As pessoas comentam que, quando a pessoa está para desencarnar, começa a esfriar o pé, e aí é exatamente a falta dessa energia, né? E vai subindo pela perna, e aí vem a paralisação da questão motora. É de baixo para cima. É de baixo para cima. Mas eu nunca... Hã? E quem é pé frio já de natureza, né? Mas não é esse caso, não. Isso é outra história. Gente, o que mais? Eu falei que tinha seis minutos, agora a gente já passou três. Mas algo mais? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Podemos aplicar a prova agora? Todo mundo vai tirar dez? Que ameaça, né? Isso é bullying. Bom... Hã? Vai fazer uma prova mesmo, né? Ó, então tá bom. Então a gente ficou com seis minutos de lambuja, mas já que ninguém quer perguntar, então eu vou agradecer a esse nosso momento. Desejo muita paz a todos. até uma outra oportunidade de estarmos juntos aqui. Muito obrigado. Obrigado.